E... salve suas proxiranha, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa gameplay de Warriors Orochi 3. Galera, lembra que eu tinha falado que tava próximo de pegar o cavalo, né? Seguinte, pra pegar o cavalo tem que vir nessa missão aqui, Batalha de Fun Castle, ter pelo menos Joana Dark, Kojiro Sasaki e algum desses personagens no grupo e fazer essa batalha no hard mode, galera. Matar 1.500 inimigos, vambora. Eu não acho que eu vou morrer... Se eu morrer, a gente não vai pegar o cavalinho, né? Vambora. Lembrando, tem que matar 1.500 inimigos. Vamos lá. Vai demorar um cadinho, acredito eu. Mas a gente vai ter a recompensa, o melhor cavalinho do jogo, que é o... Red Hair, que é o cavalo vermelho. É o cavalo do Lubu, mano, pra quem não tá ligado. Pra quem não conhece Dainish Warriors. O Red Hair é o cavalo do Lubu. Especial... Eu peguei só os porradeiros, galera. Eu peguei só o personagem que tem desgosto pela vida humana. Eu peguei Gwonyu. Pra gente ter mais chance de conseguir fazer isso aqui, porque eu não me vejo matando todo mundo, não. Eu não me vejo matando muito inimigo aqui, não. Se não fosse esses personagens aqui. E também aumenta a sobrevivência, né? Personagem nível alto é mais fácil de fazer as coisas. Aumenta o dano geral. A Joana Dark é uma personagem muito legal de ter no grupo. Porque ela dá para os aliados bônus de dano de ataque, né? Cadê meu... Meu cavalinho? Aê. Vamos vir para esse lado aqui? Nossa. Flechada que a gente levou, mano. Que deu dano pra caramba agora. O que foi isso, velho? Minhas armas não são tão fortes assim. Eu vou demorar a matar um pouco. Quase morri. Mano, eu quase morri, galera. Olha isso, cara. Os inimigos são fortes aqui. Os inimigos que a gente está enfrentando são fortes. Vamos matar mais inimigos pra cá? Matando mais inimigos pra cá, a gente recupera as barras de musou, acredito eu. É bem mais fácil aqui. Putz. Charrudu, mano. Olha isso, cara. Cavalaria. Boa, liberamos aqui. Especialzão. Por favor, morra alguém. Acho que eu até upei de nível. Pronto, o cara foi derrotado. Ih, o maluco gemendo, ó. Certo. O que você mais avant? É. Agora eu quero ir. É. Acquope. Bembankigando. Bon Kuno... Estamos nãofastен. Assim, vamosetudo. Quebronto. Toma, toma, toma Toma, morreu Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalinho? Tem que repelir a emboscada do outro lado, né? Tem que repelir a emboscada do outro lado, né? Tem que repelir a emboscada do outro lado, né? Tomara que a gente não fracasse nessa missão aqui, né? Tentando fazer esse cavalo, pegar o cavalo Vamos lá pra cima Modo Turbo Será que a gente vai fracassar tentando fazer essa missão, galera? Ah, meu Deus do céu, tomara que não Deixa eu ver aqui, condições Ah, se o Macau for derrotado, fodeu, mano Vambora Nossa A minha Steam deu uma bugada agora Ei, carai Vambora Aconteceu isso no vídeo passado também A Steam deu uma bugada Aí o jogo deu um alt-tabzinho Vambora Vamos pegar todo mundo aqui com o especial Acho que foi todo mundo, se eu não me engano Mas acho que não vai morrer ninguém Morreu todo mundo, cara Bom, já foi 500 inimigos, né? Falta mil Caralho, falta mil, velho Vai, 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 vai Toma, toma Toma Ah, errei Olha isso, cara Esse personagem gemendo, galera Peça desculpa aí pra quem é... Quem é Pra quem é LGTB, mano O personagem gemendo tá muito engraçado Ué, tá chovendo flecha Pronto, morreram 500 inimigos Vamos vir aqui pro lado aqui Derrotar os inimigos do lado, né? Que a gente ia derrotar e não derrotou Vambora Porque o cara começou a apanhar ali desesperadamente Vai, 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 vai Lembrando que se a gente morrer, mano Tem que fazer a missão de novo Nossa, tô com medo, galera Os inimigos no hard mode são tão mais fortes Pronto, 600 Vambora Tem um cara aqui, ó Ih, essa mulher é forte, hein Eu já lutei com essa mulher Essa mulher é bem forte, ela Simbora, mano No hard mode No hard mode parece que o jogo flui, galera Parece que o jogo flui melhor Não sei, a impressão que dá é essa Que o jogo tá funcionando melhor, sabe? Especialzão Destrói a base aqui Nossa, o cara tem muita vida, velho Será que eu consigo fazer isso antes do cara fugir do mapa, mano? Eu vou sair Especial Matou Cadê o cavalo? Where is my cavalo? Você não vai não E aí A primeira vez Eu vou sair Você não vai ficar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Você não vai ficar Eu vou sair Eu vou sair Ah, não! Não! Ah! Usei sem querer um especialzinho, cara. Ah! Beleza, os caras derrotaram os inimigos ali. Apenas agora é só um pouco, né? Agora, os caras derrotaram os inimigos ali. Os caras derrotaram os inimigos ali. Ok, vamos lá! Os caras derrotaram os inimigos ali. Ah, não, não, não! Ah, não! Oí! Nossa, cara, que demora eu vou matar 900 inimigos Beleza Putz, emboscada, peraí Caguei com isso aqui, isso aqui não é importante Tá, o Macho tá parado lá, o cara A gente vai ter que subir e dar uma ajudada, acredito eu Tem sempre esse problema nessas missões Pronto, faltam 500 inimigos Aqui pro meio tem muito inimigo Vamos vir pra cá pra cima A gente vai ter que subir e dar uma ajuda simbora matar o máximo que dê aqui tem que derrotar o sal e a nua agora a nua tá ali em cima a gente derrota ela faz não tem caminho droga vamos descer acredito que aqui pra baixo a gente vai encontrar mais inimigos 1.211 inimigos meu deus do céu será que a gente consegue vencer ele mano será que a gente vence ele ele é muito forte vamos embora especialzão eu acho que aqui a gente fecha uns 1400 já mais um especialzão não vai pegar o sal sal droga não matou o cara morreu especialzão ah 1500 inimigos vamos embora cadê o cavalo lança mano eu tô morrendo caralho os cara do martelo tá matando tudo louco velho agora a gente mata agora a gente mata essa mulher agora morre todo mundo acho que agora foi conseguimos 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 galera conseguimos red hair saddle red hair saddle red hair saddle red hair saddle muito foda velho conseguimos o cavalinho conseguimos o cavalinho galera conseguimos o cavalinho ainda conseguimos o papel de parede do guanyu velho guanyu guanyu deus da deus da guerra e é isso mano é aqui caralho o cavalo é aqui não peraí olha isso cara olha isso galera caralho será que esse é realmente o cavalo mais forte do jogo será que esse é realmente o cavalo mais poderoso do jogo eu não tenho a mínima ideia bom caramba mano vamos testar vamos entrar numa missão aleatória aqui caralho mano quero ver olha isso cara caralho mano olha o tamanho do cavalo que pariu é uma ferrari cara é uma ferrari galera não é um cavalo isso peraí sem querer aí mano isso é uma ferrari que pariu velho e ele é bem rápido né ele é ele é rápido mais do que o cavalo normal eu queria poder ter os dois cavalinhos equipados pra testar mas não dá não tem como só tem como ter ter ele mas ele é bem mais rápido aparentemente já dá pra ver que faz uma diferença mano puta merda galera bom eu vou encerrar por aqui galera nossa senhora olha que cavalo foda bom pra quem fica galera aquele ritual né pra quem fica linha pica olha isso cara o tamanho do cavalo velho finalmente eu peguei o cavalo galera o cavalo podia jogar sozinho ele podia ser um player olha o tamanho do bicho mano bom isso galera vamos encerrar aqui em cima do cavalo com o especialzão ligado cadê aquele especialzão ligado galera olha isso os três em cima do cavalo mano é isso galera olha só cavalo do apocalipse mano obrigado por ter assistido e falou a o a a a a a